Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha só galerinha, hoje o vídeo vai ser diferente, né? Eu vou estar dando aqui um banho rabinte e vocês vão acompanhar. Vamos embora? Tá gostando aí do canal do dia a dia com a bugalinha? Continue se inscrevendo, compartilhando, deixando aqui as joinhas que nos anunciem até o final. E nós estamos juntos e misturados. Vamos embora galerinha, vamos dar um banho nessa morena? Vamos embora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto